Essa se chama, quem acredita que na lei do retorno? O que você planta, você colhe. Se você faz coisas boas, coisas boas virá. Se você faz coisas ruins, vai vir tonelada de coisa ruim pra você na sua vida. Então, plante o bem, faça o bem que o bem vai vir. Agora se você for um cara bobo, for uma pessoa maldosa, vai vir dobro pra você também. E essa se chama, tudo que vai, um dia volta. Tomara que você vai passar tudo com ele que você passou comigo. Mas, vamos lá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto